E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês um mod de chuteira aqui para o EA Sports FC24, totalmente grátis rapaziada Então antes de tudo deixa o like aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito E nós estamos juntos e bora lá rapaziada, eu vou ensinar aqui a instalar Pra você baixar é bem simples, é só você ir no meu Discord, o link vai estar aí na descrição do vídeo Vai lá, entra lá no grupo, dá uma olhada lá, vai na aba downloads que você consegue realizar o download Vai estar o link lá tudo certinho, é só clicar no link e você já vai conseguir baixar Realizou o download rapaziada, primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho, colocar aqui em mod de chuteira Só pra gente identificar, dá pra ver aqui a pasta Beleza, eu vou instalar tudo certinho com vocês, então vai estar aqui em downloads Dá pra ver aqui, vai ser um arquivo em zip aí pra você extrair No caso aqui eu utilizo o Winrar pra extrair os arquivos Se você não tem nenhum aplicativo aí de extração no seu computador vai precisar baixar O Winrar tem a versão gratuita lá que você consegue baixar, é bem simples Mas se você tem algum outro que pode utilizar, não tem problema O importante é conseguir extrair os arquivos dessa pasta Então primeiramente antes de extrair a gente vai pegar, joga dentro daquela pasta lá da área de trabalho Beleza, já foi pra lá Abre aqui, tá aqui a pasta Agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse e extrair aqui Ele vai fazer esse processinho, vai criar duas pastas aqui pra gente instalar e tudo mais Primeiramente essa daqui que tá em zip a gente pode excluir Aqui a gente não vai mexer em nada, a gente pode fechar A gente vai pegar aqui e vai copiar essa pasta da área de trabalho Dá um CTRL C aí ou clica com o botão direito, vem aqui copiar Agora a gente tem que pegar essa pasta e jogar lá dentro da pasta raiz do EAFC O meu é pelo EA App, então eu já sei onde fica Então você vai aí, procura certinho a pasta O meu vai tá aqui no diretório, ó Já tá aqui E essa pasta aqui é a pasta raiz que tem todos os arquivos aí do jogo A gente só vai clicar aqui dentro e colar Tá vendo? Já apareceu aqui o mod de chuteira Agora rapaziada, antes de tudo a gente vai precisar baixar também o mod manager O mod manager é bem simples pra você baixar O link vai tá no comentário fixado, então é só você clicar no link aí Você vai lá pro site do mod manager No caso rapaziada, clicando no link aí vai ser esse site aqui ó Que vai abrir pra vocês Aí a gente tem o editor e tem o gerenciador de mod O que a gente precisa é esse gerenciador, que é o mod manager Então se você clicar aqui ó Primeiramente ele vai abrir algo todo zoado ali Você pode fechar Clica de novo que aí ele vai aparecer a aba aqui do Mega Que é por onde a gente vai realizar o download aí do mod manager Aí você vem aqui ó Faz o download Sempre aquela primeira vez que você clica lá em download Rapaziada, ele abre uma nova aba ali e nada a ver Você pode fechar A aba que você vai conseguir realizar o download É essa aqui do Mega Beleza? Tá completando aqui o download É bem pequeno aí o mod manager Já baixou Já apareceu aqui A gente pode fechar essa aba aqui do Google Beleza, ele vai lá pra nossos downloads A gente vai pegar e vai fazer aquele mesmo processo Pega aqui e joga dentro da pasta lá da área de trabalho Pra ficar mais fácil pra gente identificar Entrou lá na pasta Vem aqui na pasta que a gente baixou agora Clica com o botão direito Extrair aqui Pode excluir essa outra Criou essa pasta aqui Só tem o arquivo do mod manager aqui dentro Então a gente vai copiar E vai fazer aquele mesmo processo A gente vai jogar lá na pasta raiz do EAFC Então vem aqui no diretório Vem aqui na pasta Cliquei aqui Colar Já apareceu aqui a pasta do mod manager Beleza rapaziada Colocamos lá as duas pastas lá dentro da pasta raiz Do seu EAFC24 Tranquilo Agora uma coisa importante aí Avisar antes pra vocês Se você tem ali o EA app e tudo mais Primeiramente Abre ele Antes de abrir o mod manager Toda vez que você for abrir o jogo Você vai abrir pelo mod manager Então você vai precisar Abrir o EA app Depois você abre o mod manager Senão vai dar um erro aqui Que o jogo já tá em execução Ou não é possível abrir o jogo E tudo mais Então faz sempre esse processo Abre o EA app Depois você abre o mod manager EA app tá aberto aqui Beleza A gente pode minimizar Vamos voltar lá na pasta raiz Do EAFC Então vem aqui Vamos aqui na pasta do mod manager Clica aqui com o botão direito Executar como administrador Ele vai pedir sua permissão Só você clicar em sim Beleza Já abriu o mod manager Aqui aparece os jogos aí Se você tem outros FIFA Vai aparecer aí também Vamos escolher aqui o EAFC Beleza Dá um select Ele vai carregar Vai abrir aqui o mod manager Pra quem não conhece Esse daqui é por onde você abre Os mods Aplica ali e tudo mais Vou deixar aqui um pouquinho maior Agora a gente vem aqui ó Import mods Aí a gente vai lá na área de trabalho Vai lá naquela pasta que a gente criou Mod de chuteira Vem aqui nessa segunda Que tá essas letras em chinês Aqui na frente Beleza A gente vem aqui Seleciona os dois Dá um abrir Já apareceu aqui os dois A gente clica duas vezes Ele já aparece aqui do lado Beleza Beleza Agora a gente só vem aqui E clica em launch Aí vai aparecer pra você Aqui uma mensagenzinha Você clica em continue Continue novamente Aí ele já vai aplicar Os mods aí no seu jogo E automaticamente vai abrir o jogo A primeira vez Demora um pouquinho As demais já é um pouco mais rápido Porque aí você vai abrir o mod manager Só vai clicar ali em launch Já vai tá os mods ali tudo certinho E aí você já vai conseguir Abrir o jogo um pouco mais rápido Vou minimizar aqui Agora uma dica rapaziada Pra ficar mais fácil Pra vocês abrirem o jogo Abrir o mod manager Ao invés de ter que abrir lá A pasta raiz de FIFA Tá vendo que o mod manager Já tá aparecendo aqui O ícone dele aqui na barra de tarefas Tá vendo? Vai tá aqui pra fixar na barra de tarefas Fixa ele Que aí ele vai ficar aqui Toda vez que você Iniciar o seu computador É só você clicar aqui Abrir o EA app antes Como eu falei ali E aí você abre o mod manager Depois Agora outro ponto Rapaziada Se você tem um jogo pela Steam Ele vai ser basicamente A mesma coisa A única coisa É que você vai precisar Colocar um comando De inicialização No caso Eu não tenho jogo na Steam Não consigo mostrar Exatamente no jogo Mas vou mostrar aqui pra vocês Você vai lá na sua biblioteca Vou dar um exemplo Aqui no FIFA 23 Clica aí com o botão direito Vem aqui em propriedades Geral Opção de inicialização Aí você vai colocar o comando aí De inicialização Esse comando eu vou deixar na descrição do vídeo É só vocês copiarem Colarem aí Se você é da Steam É só fazer esse processo Se você é do EA App Ou da Epic Games Não precisa É só fazer do jeito que eu fiz ali Que vai funcionar perfeitamente Agora eu vou esperar aqui Abrir o jogo Tá carregando ali Pode demorar Primeira vez geralmente Sempre demora um pouco Então eu vou esperar abrir o jogo aqui Eu já mostro pra vocês como que fica ali Dentro do jogo As chuteiras As opções que tem ali Que fica bem legal Beleza rapaziada Já carregou aqui Abriu o jogo Tudo certinho Com o mod aplicado Primeiramente rapaziada Aqui dentro do jogo Você não precisa fazer nada Não tem que aplicar nada A única coisa É você ter que deixar o jogo offline Lembrando Esse mod aqui É pra última versão Pra última atualização Que saiu o jogo No caso é a versão 6 Se atualizar o jogo E tudo mais Vou tentar arranjar um link aí Pra colocar pra vocês Assim sair a versão atualizada Mas fica de olho aí Nessa questão De atualização E bora lá rapaziada É somente pra PC Tá esse mod aqui Não falei aí no início Mas é somente pra PC Você não consegue aplicar No console Mas bora dar uma olhada aqui Coloquei Um aqui pra gente ver Vamos aqui Chuteiras Beleza Aqui tem muita coisa Rapaziada Vou colocar aqui Mais próximo Começando aqui Mano Vai adicionar muita chuteira Tem muita coisa mesmo E tem umas bem diferenciadas Tem algumas aí Um pouco mais antigas E tudo mais Então você vai conseguir editar E deixar Bem bacana Na questão Do seu jogador As chuteiras ali Personalizadas E dá pra ver aqui Um detalhe aí Pra vocês Passando aí Por todas Tem umas bem legais Umas bem bonitas aí Como eu falei Tem algumas versões Um pouquinho mais antigas Ele não vai remover Nenhuma chuteira Que tem dentro do jogo Ele só vai adicionar Novas chuteiras E aí você Aplicando aqui No seu jogador Vai funcionar Perfeitamente ali Dentro do jogo Você vai ver O jogador Com essa chuteira Tudo mais Não vai ficar bugado Nada Vai ficar com essas chuteiras Que eu tô mostrando Aqui pra vocês No menu E aí dá pra ver Hypervenom Das antigas Que é bem legal Bem bonita Essa daqui Eu já tive uma Já tive uma Da preta também Quando jogava Total 90 Das antigas Bem legal Com essa tempo Aqui também Bem bonita Total 90 Antigaça Essa daqui também Era muito febre Quando lançou Principalmente A verde Que era bem bonita Era verde Vermelha Se eu não me engano Mas tem Ó Mercurial das antigas Show de bola É muita chuteira Rapaziada Então vale muito a pena Ainda mais que é um mod grátis Você só vai baixar lá E vai instalar No seu No seu jogo Tem umas Ó Tem algumas que ainda Não estão 100% Algumas Estão com um bugzinho Ali Mas de resto A maioria Tá funcionando Perfeitamente Dá pra ver Que tá tudo De acordo Ali Com a fotinha Que tá aparecendo Tem uma ou outra Ali que tá Com um bugzinho Mas aparentemente Tá tudo Funcionando Perfeitamente Essas Da Adidas Aqui se eu não me engano São novas Lançaram aí No entanto Que o Belligan Tá utilizando Essa daqui Ó Que é inspirada Na Adidas Predator Lá Das antigas Né Da época Do Zidane E tudo mais Mano Bem bonita Vé Passando aí Pra vocês Darem uma olhada E tem muita chuteira Se eu ficar aqui Mano Vai ficar Passando aí Por várias Pra vocês verem Ó Todo um detalhe Da Puma Show de bola Tem essa daqui Ó Essa daqui Da Puma Bem legal Que um pé Fica de De uma cor Outro pé Fica de outro Fica show de bola Aí pra você utilizar No jogo Mano Sensacional Vé Ó Essas daqui Nike Adidas Da Puma Várias Vé Várias Chuteiras Aí Pra você Aplicar E deixar Seu jogador Personalizado No caso Rapaziada O mod Ele vai funcionar Em todos Os modos Offline Tá Se você Utilizar Aí o jogo Online Não vai funcionar O mod Então Só nos modos Offline Pra você Jogar Aí E tals Aí No modo Carreira Jogador Treinador Vai funcionar Tudo certinho Essa daqui Se eu não me engano O Eto'o usava ela O Eto'o da época Da Copa de 2010 Se eu não me engano Mas bem da hora Vé Ó Tem umas aqui São diferentes Uns tênisão aí Se você colocar Dentro do jogo Seu jogador Vai ficar com tênis Mas dá pra você Escolher Caraca Essa daqui Tá diferenciada Véi Cê é louco Ó Essa daqui Bem bonita Olha isso Cara Mercurial das Antigonas Bonita pra caramba Mano Essas mercuriais Antigas Era muito Bonita Era muito Da hora Eu lembro que Quando o Cristiano Ronaldo Tava no Monster United Que ele foi também Pro Real Madrid Tava muito em alta Mercurial O pessoal Curtia bastante Tem algumas que Estão meio bugadas As cores ali Parece que tá um neon Mas Como eu tô mostrando Pra vocês Tem muita chuteira Uma ou outra Tá bugada Mas de resto Tudo funcionando Perfeitamente Vai ficar show de bola Pra você personalizar Passando aí por todas Tem algumas diferenciadas Aí Beleza Mano Tem muita chuteira Muita chuteira Mesa Eu tô passando aqui Por todas Pra vocês já virem Tudo certinho Pra ver que vale a pena Você Instalar o mod É um mod Mano Bem levinho Ali Não vai mudar No peso do jogo Então Se você Aplicar ali Você vai conseguir Jogar tranquilamente Não vai ter nenhum problema Não vai deixar o jogo Mais pesado O jogo vai ficar Da mesma qualidade Que você Já joga Com o jogo padrão E dá pra combinar Esse mod Aqui de chuteira Com outros mods Se você utiliza Outros mods Como Pet Bec Fifa Fifamania Dá pra combinar Também Ele vai funcionar Vai deixar Também Com essas novas chuteiras E aí Tem várias Várias chuteiras Tênis Também Tem bastante Chegando Aqui no final Cara Tem muita chuteira Legal Muita chuteira Mesmo E é basicamente Isso É só realizar Aquele processo Que vai ficar Tudo certinho Aqui dentro Do jogo E é isso Espero que vocês Tenham gostado Espero ter ajudado É nóis Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Fala